Sabe sonho? Amanhã eu vou realizar o meu. Eu vou vestir jaleco e me sentir médica de verdade pela primeira vez. É aqui que vocês querem chegar, né? Mas vocês ainda tem muito o que aprender antes de fazer alguma coisa sem a supervisão de um médico. Eu vou falar com a manutenção? Ninguém mexe aqui, ok? Lully, não toca! Tá acordando. Vai ficar bem. Até a Paola querer te matar, né? O quê? O quê? Você não falou comigo? Calma, você tá começando a viajar, tá? Você tá muito agitada. Você acha que o Diego tá pegando a Paola? Claro que não. Ai, eu odeio mentir, mas tadinha. O quê? Se eu pudesse mandar meu chefe pra aquele lugar... Eu, hein? Parece doida. Desculpa! Bonitinha! Por que não dê pelo bolso? E essa falsa contusão aí na perna, hein? Você tá lendo o pensamento mesmo? O que te passa, carinho? Eu tô ouvindo o pensamento. Imagina, claro que não. Macarena? Jura? Larga minha mão da bruxa, da polícia. Eu vou escar logo, viu, bora? O senhor tá tomando os comprimidos direitinho? Claro. Que não. Os caras não estão tomando os remédios. Como é que você descobriu que o paciente mentiu? Certo sentido. O Diego, ele tá com tipo raro de amnésia. Tá tudo bem? Ele nem se lembra que a gente terminou. E você vai contar? Eu só tô com a sensação de não tá lembrando algumas coisas, mas tá tudo bem. Não conta nada não. Aproveita. Última vez, vambora. Não preciso nem ler pensamentos pra ver que vocês são muito loucas, viu? As pessoas, elas têm o direito de decidir o que as outras vão saber sobre elas. A minha cabeça parece que vai explodir. Ouvir quem ama a gente faz bem pra saúde, minha filha.